Eu acho que o Biel vai fazer mais gol no Brasileirão do que o Everaldo, que é o atacante do Bahia, o artilheiro. Eu acho. Será? É o jogador que mais tem participação em gols, é o jogador que tá jogando, performando melhor. Biel vai flopar, menos de 5 gols. E você compra um frango e leva o Biel pra sua casa. Menos de 5 gols ele não faz mais. Mesmo se machucando, fazendo apenas 15 jogos, o Biel já encostou no Everaldo que tem 25. Everaldo, 25 jogos, 6 gols marcados. Biel voltou agora a jogar como titular e já tem 5 gols marcados e 1 assistência. Inclusive, deu uma bela assistência no último jogo pro zagueiro Canu fazer o gol do Bahia da vitória em cima do Fortaleza. E agora, eu acho que minha profecia vai se concretizar. Eu ainda acho que o Biel faz mais gol do que o Everaldo nesse campeonato brasileiro. E você, torcedor? O que você acha? Coloca aqui nos comentários, vá. E se você ficou curioso e quer ver esse conteúdo completo, entra no canal do Partiu Bateu e procura lá a playlist de Tier List, que você vai ver tudo sobre os artilheiros do Brasileirão.